O Vida Bandida O Vida Júnior, eu passei de avar a veículo Eu comprei um paredão e uma rainu Pra levar as camadas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas O Vida Bandida, é paredão rainu Jet ski e raparim O Vida Bandida, é paredão rainu Jet ski e raparim O Vida Bandida, é paredão rainu Jet ski e raparim O Vida Bandida, é paredão rainu Sai real de um assalto e Luciana para o Brasil Bora meu parceiro Pepe Da Trade Music Studio Bojoba, veículos de capicota Geladão a duas horas Até o parceiro Cláudio Calacel Luciano Baic e Lucas Alcântara Olha, eu comprei um paredão e uma rainu Pra levar as camadas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas O Vida Bandida, é paredão rainu Jet ski e raparim O Vida Bandida, é paredão rainu Jet ski e raparim O Vida Bandida, é paredão rainu Jet ski e raparim O Vida Bandida, é paredão rainu Bora, Doutor Ivan Bil Bora, Roja Bil, Roja Bil Roja Bil, Roja Bil Eita, família Bil, bora, meu cumprimento Aqui se desce, aqui se desce Bora, Marcial e Menezes Bora, Peteu, Delfy Music Bora, Brinquim Mix Isso é Corro, Dengar Santiago Esportes Alô, Dedecio Bora, Bora, Bora Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, Bora, Bora Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Seguinte, ele bota a porta na rapada Nessa mãobada Seguinte, ele bota a porta na rapada Nessa mãobada Ela só quer Soca tão cidadinho rebolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer Soca tão cidadinho rebolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer Soca tão cidadinho rebolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer Soca tão cidadinho rebolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Cascavel Veículos Arruma cílio Leque-se-deus Infelizão Larissa, meu amigo de Valor, para cair que móveis Bora, 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 eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, 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 eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Seguem-se, ele bota a porta na rapada, essa mão dada Seguem-se, ele bota a porta na rapada, essa mão dada Ela só quer, só tá bom, sentadinho, rebolada Vai ser pá, 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 nessa maldada Ela só quer, só tá bom, sentadinho, rebolada Vai ser pá, 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 nessa maldada Ela só quer, só tá bom, sentadinho, rebolada Vai ser pá, 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 nessa maldada Ela só quer, só tá bom, sentadinho, rebolada Vai ser pá, 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 nessa maldada Vá dos Amigos, dia 6 de abril Sábado de Aleluia tem, forró Cangalha É galera que gostou pra lançar, rainhas da farra Forró mais diferente Flex C2 Isso é Cangalha o bimbo TN Comercial Ednardo e Ligiani As fracu da manhã, hora da recaída Passe ele o seu filho e de jeito a vida A vez que tava bem Fique e tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Esqueci Valendo Foi a primeira vez que eu vi os seus histórios, não está doendo Esqueci Valendo Foi a primeira vez que eu vi os seus histórios, não está doendo Esqueci de que ex Agora posso me declarar o seu ex As fracu da manhã, hora da recaída Passe ele o seu filho e de jeito a vida Pra vez que tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Esqueci Esqueci Valendo Foi a primeira vez que eu vi os seus histórios, não está doendo Esqueci Valendo Foi a primeira vez que eu vi os seus histórios, não está doendo Esqueci 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 Agora posso me declarar o seu ex A Juína São Geraldo O Sábado do Nordeste Distribuidora de bebida, o palmo Para toda a região É o esporte, moda, fitness Alô do Luciano Oficina do zero de dia E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que este é seu Que eu só te quero Vem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo um tempo Diz que no momento precisa pensar Ouro Mas quando você passar Fim ao dano Esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar E o que tá acontecendo, amor? Eu não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero Vem a Luiz de Comagra Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo um tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De novo De novo De novo Esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Se vai terminar, não sei Mas se forró é bom Isso aqui é real Vambora, vambora Vamos, 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 RR Matos Matos, Moura e Fone Black Cid Black Cid Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando o umbigo sofre Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando o umbigo sofre Dois R-Cred Bora, Rian É pra balançar no borró Isso é cangalho ao vivo R-Cred 1-L3 Bora, Laura Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quer Pra usar Pra usar Pra usar Pra usar Pra usar Pra que se diz Pra que se diz Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando o umbigo sofre Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando o umbigo sofre Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça Seu passado e o meu ficou pra trás E nunca mais Vou sofrer nem durmar Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Vou nunca mais E nunca mais Vou sofrer nem durmar Doutor Renan Teixeira E nem durmar Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais Nunca mais Você não vai sofrer nem durmar Você não vai sofrer nem durmar Você não vai sofrer nem durmar Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Para a reação Eu vou te fazer muito feliz E nem durmar E nem durmar Eu vou te fazer muito feliz Eu vou te fazer muito feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto